Para abrir o capô, puxa a alavanca na parte inferior esquerda do painel de bordo. Depois de abrir o capô, com a ignição desligada e o motor frio, é possível aceder ao compartimento do motor para a reposição ao nível do líquido de lava-vidros, do líquido de refrigeração, do óleo do motor e do líquido de travões. A bateria não requer qualquer manutenção.